Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Nós estamos numa época do ano em que o consumo de chocolate é muito alto, seja no nosso trabalho, seja em casa, mas o nosso alerta vai para as nossas casas, principalmente aquelas que têm tutores e seus pets. Nossa convidada hoje fala sobre um alerta muito importante sobre isso. Nossa convidada é a médica veterinária Perla Akiyama, e ela fala conosco aqui nesse destaque sobre o seu conhecimento e como a gente tem que ter atenção justamente com os nossos animaizinhos. Bem-vindo, doutora. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigada a você pelo convite, né? E agradeço também a audiência, principalmente dos donos de pets, né? Exatamente. Que vão usufruir dessas dicas. Isso aí é muito importante a gente ter conhecimento para que esses tutores ofereçam melhor qualidade de vida para eles, né? Eu falei sobre o chocolate, porque essa época de Páscoa, seja antes ou depois dela, a gente tem sempre essa frequência de ter o produto, né? A mesa, no sofá, na cama, enfim. E os pets frequentam esses ambientes, né? Por que o alerta sobre chocolate e pet deve ser reforçado, como a gente está fazendo aqui agora? Então, nesse período de comemorações, de Páscoa, a gente tem um volume maior de chocolate em casa, seja em ovos, barras, né? As crianças também se movimentam mais com essas guloseimas, né? E acaba que os pets acabam tendo um acesso maior a isso, né? Principalmente crianças que acabam oferecendo, comendo, o pet pode se aproveitar, né? Ou aqueles pets um pouco mais levados que podem subir na mesa, subir em algum lugar e pegar esses chocolates. E sobem mesmo, né? Sobem mesmo. O chocolate, ele é tóxico para os animais? Sim, o chocolate, ele, derivado do cacau, né? Ele tem uma substância chamada teobromina. Tanto que o nome científico do cacau é teobroma cacau, devido a essa composição. Essa teobromina é uma substância altamente tóxica para cães e gatos, tá? Os seres humanos assimilam ela, então a gente neutraliza, não tem potencial tóxico para ser humano, mas para cães e gatos a tolerância deles é muito menor. A metabolização é mais lenta e ela tem um potencial tóxico, tá? E essa substância, ela pode atingir tanto o coração, então uma atoxicação diretamente ao coração, e também no sistema neurológico. Nossa! Então, além, claro, de vômitos, de arreias, como qualquer alimentação exótica, né? Que um pet pode comer algum alimento que não está acostumado, ela pode ter feito tóxico diretamente cardíaco e neurológico. A gente tem um atrativo com o chocolate que é o paladar, né? O doce. Eles têm esse atrativo pelo doce? Cães, sim. Gatos são um pouco mais seletivos. Tanto que a teobromina, ela é até mais tóxica para gato do que para cães. Só que gatos são um pouco mais seletivos, eles não pegam comida, não tem essa curiosidade tão grande quanto os cães, né? Principalmente cães filhotes. Então, para o cachorro, para o paladar dele, ele sim acaba procurando o chocolate. Você falou dos filhotes. Essa fase é mais propenso que essa ingestão gere algum problema maior? Sim. Tanto pela curiosidade maior, né? Que o filhote está descobrindo o mundo ainda, ele acaba querendo provar tudo. quanto pelo tamanho, né? Ela, a intoxicação, ela é proporcional ao peso. Então, um pet pequeno, se ele comer uma quantidade pequenininha de chocolate, vai se intoxicar muito mais fácil do que um pet de 10 quilos, 15 quilos, comer a mesma quantidade. Entendo. Bem, a gente tem a disposição, né? De nós, seres humanos, até as graduações diferentes, né? Sim. 90%, 80%, 60%, 40%, 45%, 20%, enfim, tem todas essas porcentagens agora de cacau. Todas elas, né, também acabam tendo essa toxicidade para o animal? É, o potencial tóxico é quanto mais amargo for o cacau, o chocolate, quanto mais índice de cacau tivesse o chocolate, mais potencial tóxico. Sério? Então, aqueles chocolates ao leite ou branco, que tem muito mais teor de gordura, tem menos quantidade da teobromina. Então, os chocolates meio amargos, 50%, 60%, 70%, tem o potencial tóxico muito mais elevado e são mais capazes de levar aos quadros de intoxicação e até óbito. Entendo. A doutora Perla está explicando isso para a gente, porque cada vez mais também, os lares, né, têm esses pets, né? A gente tem uma discussão, inclusive, dessa ampliação desse número, né, doutora? Você, muito mais próxima a isso do que eu, deve até entender que houve um aumento muito significativo, né, de lares com animais, cães ou gatos, né, também as aves, na pandemia. Sim. Então, eles estão aí, né, e muitos não foram educados a entender todas essas nuances da intoxicação que esse alimento pode trazer. Essa época é muito importante, então, para isso ser explicado. Exatamente. Na verdade, a gente teve um aumento muito grande dos pets nos lares na pandemia, que as pessoas ficaram em casa, né, quem não tinha cão ou gato acabou adotando para ser uma companhia, mulher, né, durante o período de quarentena. E esse aumento de número, logicamente, também acarreta um aumento de conscientização de responsabilidade sobre esses pets. Então, a gente tem que, né, os doutores têm que ver que eles também precisam de atendimento médico veterinário, check-ups, vacinas e cuidados em casa, não só com comida, mas também com brinquedos, qualquer objeto estranho que eles possam vir engolir também. Ótimo. Bem, a gente está falando desse alerta e como o alimento é tóxico para esses animais. Mas você também, né, doutora, falou, uma criança deu, caiu no chão, eu não vi, né, como reconhecer sinais dessa intoxicação no nosso pet? Ó, geralmente a intoxicação por cacau, inicialmente, se for uma quantidade pequena, né, vai começar, pode ter vômito, gerreias, em 4 a 6 horas após a ingestão, tá. Quantidades muito grandes podem ter sinais agudos mais rápidos, né, então aí pode ter alteração cardíaca, né, eles possam fazer muito xixi, ele tem um efeito de diurético, ele começa a fazer muito xixi, beber muita água também, é um sinal um pouco mais precoce, tá. E se isso não for, não houver uma intervenção precoce, ele pode evoluir para convulsão, sinais neurológicos. Então, assim, se você não viu ele comer, não percebeu que ele ingeriu o chocolate, mas ele começar a ficar, ter um pouquinho de vômito, ter vômitos, ou ter uma diarreia mais pastosa, ou ficar fazendo muito xixi, ou ficar um pouquinho mais apático, pode ser feito do coração, leva imediatamente ao veterinário. Sim, ótimo. E esse alerta serve, inclusive, para você salvar a vida do seu pet, né. A doutora Perla Akiama, né, médica veterinária, está explicando isso aqui no nosso Em Destaque, e também, doutora, eu queria saber, você já atendeu casos assim? Já, já, bastante. Geralmente, na semana após a Páscoa, Natal, acontece muito isso também. No fim de ano também, né. Muito. Então, às vezes, eu já atendi cães que comeram, tipo, uma barra de chocolate, tiveram sinais brandos por causa do peso, eu atendi filhotes que lamberam um pouquinho de chocolate, já tiveram quadros neurológicos. Então, isso é muito proporcional ao peso, à quantidade e à insuscitibilidade individual também. Então, não dá para ignorar nada. Então, se ele comeu, né, esse chocolate, se você viu, foi constatado, levar imediatamente ao veterinário para a gente fazer uma avaliação física, fazer a escuta do coração, avaliar a cena neurológica, para ver se está com sinais que, às vezes, a gente, o tutor, não percebe. Você falou do peso. É o que vai preponderar o peso ali, né, na reação desse organismo? Porque eu ia perguntar sobre raça. Acho que talvez não seja o mais delimitante. Mas o peso, então, é mais concentrado. O peso, em relação à quantidade, né. Um cachorro maior de 10 kg, como é uma quantidade muito grande, ele pode vir até os mesmos sinais. Mas um cachorro pequenininho, um pedacinho de bombom que caiu, um quadradinho de tablete, já pode causar os efeitos. Entendido. Alerta que a gente já está entendendo, então, com você, nesse programa. Agora, o ambiente doméstico oferece muitos outros riscos, né. O que você elencaria da sua vivência profissional para que a gente tenha atenção em casa também sobre esses outros ambientes dentro de casa? Área de serviço, cozinha, banheiro? É. Principalmente filhotes. Acho que todo mundo que tem um pet novo, um filhotinho, né. Principalmente os pais de primeira viagem, né, de pet. Tem que tomar muito cuidado, principalmente, a gente quer comprar bastante brinquedinho, né. Ver se os brinquedos são resistentes. A gente já atendeu muitos casos de cães que abriram o bichinho de pelúcia, engoliram aquele recheio, né, aquele algodãozinho que tem dentro e acabou obstruindo, né. Então, sempre, se tiver um rasguinho, já fica de olho, já retira, né. Ou faz um conserto para não acontecer. Brinquedos muito frágeis, de borracha muito fina. Às vezes, o cachorro com a mordida muito forte, acaba arrancando um pedacinho, engolindo e substruindo também o estômago, o intestino. Entendo. Tá, então, brinquedos, lógico, né, desinfetantes, toma muito cuidado, né. A gente tem o costume, às vezes, de deixar o balde com desinfetante de casa, o cachorro pode ser curioso e acabar lambendo, se intoxicar, provocar queimaduras internas, né. E quadros mais graves também. Bem, você já pode fazer um radar na sua casa a partir dessa explicação. Mas não são as únicas. A gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco, então, voltamos com a nossa conversa aqui, com a nossa convidada, doutora Perla Akiama. Já, já. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com a nossa convidada, a médica veterinária Perla Akiama. Ela que traz aqui o seu conhecimento. Nessa época do ano em que o consumo de chocolate é muito alto, o nosso alerta é justamente por causa disso, né. O acesso que os nossos pets têm a esse alimento dentro de casa, né, inclusive pela frequência maior também que ele está na mão das crianças ou de uma visita, ou mesmo a disposição em cima de algum móvel, que o pet, a gente sabe, não vai respeitar ali nem as leis da gravidade, né, para acessar. Agora, doutora, tem um costume muito casual que é oferecer o alimento que é nosso também para o pet. É um costume, né, muitas pessoas, claro, têm o uso da ração, mas às vezes acontece, ah, só esse pouquinho. Qual é o alerta sobre a comida doméstica para o pet? Bom, a comida doméstica, além, né, da nossa comida ter bastante sal, gordura, né, que podem também causar quadros de intolerância alimentar, né, está sempre comendo ração, comer um pedaço de bife com gordura, ele pode ter um vômito e uma diarreia, né, mas acho que principalmente tempero, né, sal e alho e cebola, desculpa, alho e cebola são extremamente tóxicos, tá. Existe uma substância mais presente no alho do que na cebola, que ele causa hemólise, a quebra das células vermelhas. Então, as células vermelhas, né, que no nosso sangue são quebradas e ele pode ter uma anemia muito grave, tá, com pequenas quantidades de alho e cebola. Então, a gente sempre faz arroz com alho e cebola, bife, né, e apesar de, às vezes, ele não comer aquele, o pedaço exatamente da cebola e do alho, só de ele estarem ali misturados, ele pode ser intoxicado. Sabe o que eu pensei agora? Pizza? Também. Mas, por exemplo, né, as pizzas não acabam, se não são todas consumidas, dá aquele pedacinho. Dá aquele pedacinho, aí tem a cebola, né, extremamente tóxicos. Nossa, esse alerta é fundamental, então, para que você tenha atenção também. Importantíssimo. Doutora, sobre a questão ligada à tosa, eu queria até só um capítulo sobre isso, porque a gente chega numa época do âmbito que está muito calor, né, claro que essa é uma transição para a época mais fria, mas, às vezes, a tosa também pode influenciar na saúde do pet? Sim, na verdade, a tosa, como prevenção, né, de malefícios por causa da temperatura, nem sempre ela é indicada. Por quê? Na época de verão, né, que o pet, às vezes, é muito exposto ao sol, se a gente fazer uma tosa total, a pele vai ficar mais exposta, né, o pelo, ele também é um protetor da pele. A pele dos cães, ela é bem mais fina que a nossa, né, a camada de epiderme dele é bem inferior e a nossa camada é muito grande, por isso que a gente descasca no sol, né, os cães, não, a camada deles é bem fininha e uma incidência maior de raios solares com a pele muito exposta de um animal que era peludo, né, pode vir a causar queimaduras, né, até hipersensibilidade nessa camada de derme. Ótimo. Tem também o aumento dos felinos dentro das nossas casas, né, e parece que o felino não tem grandes, né, grandes manuais a você seguir para tê-lo, né, o carinho é proporcional a um cão, né, mas o que você diria também para quem é tutor de felinos, doutora? É, então, a gente teve realmente também um aumento muito grande do número de gatos, né, nos lares, né, principalmente porque os gatos não têm essa necessidade tão grande de passeios que nem os cães, né, para nós tutores é muito mais fácil, né, ter um gato que teoricamente dá menos trabalho do que um cão, faz xixi e cocô na caixinha, né, então, mas os gatos, eles têm características muito peculiares, eles são espécies muito mais sensíveis, apesar de se mostrarem mais independentes, né, eles têm uma sensibilidade muito maior, né, a medicamentos, né, a alimentações do que o cachorro. Entendo. Ah, então, o cuidado com o felino, às vezes, a gente acha que vai ser menor porque ele, por ser um animal mais dependente, que não fica tão próximo, às vezes, do ser humano, mas o cuidado, às vezes, é muito maior do que quando a gente tem cachorro. Ótima atenção. Estou explorando o conhecimento da doutora aqui, da doutora Perla, porque o mercado pet, ele é muito, né, muito representativo já, os valores envolvidos pelo consumo, né, que os tutores, né, oferecem em relação à alimentação, né, estética, tudo isso já tem um mercado muito grande. E, além de tudo, né, claro, tem que preponderar a saúde. No caso do Capsaba, nós temos a LifePet, né, onde você atua, doutora, inclusive, em questão de saúde, os serviços ofertados, eles abrangem todos, né, cães, gatos. Sim, sim, é um plano de saúde, né, para cães e gatos, né, oferecendo desde vacinas, né, vacinas de rotinas, vacinas diferenciadas, como vacina de leishmaniose, né, de aficções não tão comuns, desde consultas, cirurgias, internações. Ótimo, e isso está justamente também para você acessar no endereço que a gente deixou para você conhecer e ter mais informação também. Agora, no ponto aqui que a gente pode ainda elencar, sobre viagens, né, às vezes a viagem parece algo muito mais tranquilo quando você fala que só vai levar ele no carro. Não vou nem entrar no capítulo avião, né, se bem que avião agora pode levar os pets na cabine. Mas viagem, o que a gente tem que ter atenção com os pets? Então, nas viagens de carro a gente tem que saber que pela legislação também é exigido, né, ou uma caixinha de transporte para levar o cachorro no banco de trás do carro, ou a guia presa ao cinto de segurança, né, então o cão solto no carro ele oferece risco tanto para eles mesmos, né, uma freada ele pode cair e bater, né, quanto para a gente. Então o motorista às vezes está concentrado, o cachorro pode se distrair, pode vir para o banco da frente, então é importante, ou numa caixinha apropriada, né, ou o cinto de segurança anexado, né, na coleirinha dele. Que bom. Nosso ciclo de conversa aqui começou falando dos riscos, né, da ingestão pelo chocolate. Acho que a gente pode aqui na nossa reta final trazer esse alerta também sobre a conservação do alimento dos pets, nas rações, né, que parece que a gente não tem, acho que a atenção com essa conservação. Ela chega no saco, a gente bota no vidro, ou o vidro ele não tem uma vedação muito boa, enfim. O que que interfere nessa alimentação que a gente adquire para oferecer o pet? É, principalmente quando a gente compra aqueles sacos muito grandes, né, de 10, 15 quilos, até economicamente às vezes é melhor para a gente. Por isso. É, você só enrolar esse saco, né, acaba que ele pega umidade, pode haver entrada de bichos, né, umidade pode gerar fungos. Então o ideal, se você compra pacotes grandes, é ter um tonelzinho bem lacrado, bem fechado, não deixar em contato direto com o chão, né, então colocar sempre em algo acima, elevado do chão, para justamente se molhar, não absorver a umidade, né. E sempre assim, principalmente essas embalagens grandes que duram às vezes um ou dois meses, guardar essa data de validade. Porque a gente joga a embalagem fora, coloca no tonel, né, e esquece quando que é a validade. Então sempre ou recortar ou anotar essa validade, para a gente sempre ser lembrado, né, às vezes a taxação dura mais tempo e a gente não sabe se já expirou a validade ou não. Ótimo alerta, viu? Escreve ali no rótulo, né, a mão mesmo, né, se for o caso, que já fica tranquilo também. Foto no celular, por exemplo. Agora eu queria saber como é que surgiu esse seu interesse pela área veterinária, doutora, para entender também que às vezes a paixão, ela vem como um hobby, entra na nossa vida, mas aí é profissional, né, para você. Como é que foi isso? É, então, a verdade a gente fala que o médico veterinário, a médica veterinária, são crianças que foram teimosas, que toda criança fala que quer ser veterinária, né, só que nem todas seguem esse sonho, né. Então, desde criança, né, sempre gostava de cachorro, gato, aquela criança que não tinha medo de mexer nos cachorros na rua, sempre queria fazer carinho, né, e eu, na verdade, eu iniciei como biólogo, sou bióloga também, fiz biologia, porque quando eu percebi vestibular, alguns anos atrás, não havia faculdade veterinária aqui no Espírito Santo, então acabei indo para a biologia, que era a área mais próxima, né, e no decorrer do curso abriu, né, começaram a surgir a faculdade veterinária. Formei em biologia, já emendei para veterinária. Foi uma realização pessoal, né, e hoje uma realização profissional também. Que bom. E que se também realiza cuidando da saúde dos pets que chegam até ela. E claro, todas as equipes que têm veterinários são sempre muito importantes para cuidar dos nossos bichinhos. Doutora, muito obrigado pela conversa, nosso tempo se encerra, e o convite fica aberto para depois outras leituras chegarem aqui com a sua ajuda também. Ótimo, eu que agradeço o convite. Que bom, obrigado. E aí, o Sinal Sem Destaque quer que você também tenha informação para poder fazer as melhores escolhas também para o seu pet. Por hoje, ficamos por aqui. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, o Sinal Sem Destaque quer que você também tenha conhecido com a sua ajuda. E aí, o Sinal Sem Destaque quer que você também tenha conhecido com a sua ajuda.